O que é que tá acontecendo aí, Olivia? Olivia, o que é isso? O que é que tá acontecendo aí? Não pode escrever na parede. A mamãe falou pra não mexer na sacola da mamãe. Ok, essa é a minha parede. E a nova obra de arte da Olivia. Ok. E a minha parede.